Neste vídeo, você vai aprender a subir ou descer uma ladeira com patins. Numa superfície plana, a passada com os patins tem constância, sequência e ritmo. Mas numa superfície íngreme, é preciso adaptar o movimento segundo duas situações, subida e descida. Primeiramente, a subida. Para começar, antes de chegar à ladeira, aumente o número de passadas de um lado para o outro. Afaste um pouco seus pés em forma de V e empurre com mais força para fora. Adote uma passada mais dinâmica, mais vigorosa e com progressão maior. Mantenha o apoio da canela nas línguas dos patins e não incline-se para a frente. Mantenha a força nos braços flexionados, a cabeça levantada e amplie seu campo de visão. Em seguida, a descida. Para começar, antes de chegar à ladeira, não abaixe a cabeça. Ao contrário, mantenha a cabeça levantada e seu campo de visão aberto. Assuma a posição de deslocamento, com as canelas apoiadas nas línguas dos patins. Mantenha a cabeça levantada, com o olhar projetado à frente. Faça a frenagem com a parte de trás dos patins e controle a velocidade. Para aprender mais sobre isso, veja nosso vídeo sobre frenagem. Aumente ou diminua a força nas pernas para regular a pressão nos freios. Preste atenção, mas mantenha as articulações flexíveis. Se você vir que a ladeira é muito íngreme, tire os patins e ande até um ponto em que você se sinta confortável para voltar a andar sobre rodas. Agora é com você! Música 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 Música